Boa tarde pessoal, para quem não me conhece eu sou o Valdecir Palamicini. Hoje eu vou gravar um vídeo fazendo um carrinho de mão para plantar flor, fazer tipo um vaso de flor. Então pessoal, para quem não me conhece eu sou o Valdecir Palamicini e quem não é inscrito no meu canal vai lá se inscreva, se gostar do conteúdo vai lá se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o joinha, beleza pessoal e vamos em frente para o vídeo, beleza? Estou começando aqui pessoal, eu vou deixar na descrição esse bracinho do carrinho, o braço que é a mão do carrinho tem 84 centímetros, 84 centímetros. Essas pecinhas onde vai o eixo e a rodinha eu deixei eles com 8, 8 centímetros. É padrãozinho aqui 7, 7 centímetros. E os pezinhos que já estão prontos, eu já deixei tudo pronto para o vídeo não ficar muito longo, ele dá 9 a 19 centímetros com 10 graus de caimento cada um, um para um lado e outro para o outro, 10 graus de caimento. Então eles ficaram assim, os pezinhos. O fundo do carrinho é esse aqui, ele está medindo 41, 21, 25, 31. Beleza pessoal? E as laterais? Essas aqui são os laterais que vai no carrinho depois. Então são quatro laterais, ela dá 15 de largura, as da frente aqui, as da frente lá e a lateral, dá 15 de largura de tudo elas. E a outra dá com 12, o final dela também é com 12, com ângulo. Então vamos começar aqui pessoal, e a rodinha aqui né que eu fiz ó, fiz tudo na maquetinha ali ó, esse aqui é o eixo dele, vai rodear tudo, não vai ficar parado ó, ele vai funcionar onde ande, quiser mudar as plantas de lugar, você muda, beleza pessoal? Então agora aqui eu vou começar, começar parafusando os pezinhos ali para segurar a roda. E aí Lembrando pessoal, esse carrinho aqui, vai lá para o Rio Grande do Sul para uma amiga minha, isso aí depois ela vai fazer um vídeo com certeza. Vai plantar a suculenta dela. Isso é curta. Não pode ser só lugar. Mas eu tô chegando. Tô dizendo, quando eu for pegar as peças, alguma coisa. Tô dizendo, quando eu for pegar as peças, alguma coisa. Tô dizendo, quando eu for pegar as peças, alguma coisa. Aí pessoal, aqui já tá, já tá feito. Pera, isso aqui é bom. Mas deixa aí. Agora é o seguinte. Vamos partir para a roda. Vamos lá. Vamos lá. Você não quer tirar o café dali, senão vai derramar? Vamos lá. 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 Ele não passou. Vamos lá. 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 o primeiro está feito, bom pessoal é isso aí, quem gostou do vídeo deixa seu joinha e quem não for amigo dos meus amigos, deixa nos comentários ali embaixo e faça amizade com eles, são tudo gente boa, tudo gente fiel, beleza pessoal, um abraço, tchau, obrigado